Oi, oi amigas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todas bem. No vídeo de hoje eu vou dar 20 dicas para que as suas unhas cresçam mais fortes e saudáveis, mas antes eu gostaria de pedir para que vocês curtam, se inscreva aqui no canal para a gente bater a nossa meta de 30 mil inscritos e sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Amigas, as minhas unhas estão desse tamanho, se eu não me engano tem uns dois meses que essa daqui quebrou e isso foi tudo que ela cresceu, ela quebrou na carne, então eu aproveitei e cortei todas e esse é o tamanho delas, elas estão crescendo muito rápidas, estão crescendo fortes, saudáveis e eu vou falar para vocês tudo que eu estou fazendo para que elas cresçam assim. Então, a primeira dica, amigas, para que elas cresçam fortes e saudáveis é você manter uma rotina de limpeza com ela, esfoliando, passando sabonetes à base de glicerina, isso ajuda muito na aparência dela, na saúde e contribui muito para que elas cresçam fortes e saudáveis. Eu gosto muito de usar aquele sabonete de glicerina, um amarelinho, ele é muito bom, ele ajuda demais na hidratação também das minhas unhas e cutículas. A próxima dica, amigas, é manter ela sempre bem lixada. Se você ver que ela está abrindo alguma lasquinha dos lados, que ela vai quebrar, é bom você já vir passando uma lixa, que isso vai impedir com que ela fique abrindo ou descamando. Mas eu também recomendo, amigas, vocês lixarem apenas quando realmente tiver necessidade. Se você ver que a sua unha está ficando torta ou alguma coisa assim, que ela está ficando desnivelada o formato, aí você pode vir lixando. Eu não recomendo ficar lixando toda semana, porque tudo que ela crescer você já vai tirar. Então, eu recomendo no máximo, assim, uma vez no mês, ou se realmente tiver alguma necessidade. A próxima dica, amigas, é vocês terem um kit de manicure. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo só mostrando para vocês o meu kit. É vocês terem um hidratante, uma espátula, um bom removedor. Isso vai ajudar muito na hora de você fazer suas unhas. Ajudar também você ter mais gosto de cuidar delas, porque você vai ter um kit completo ali, com tudo que você precisa. A próxima dica, amigas, para suas unhas crescerem fortes e saudáveis, é vocês não mexerem em produtos químicos sem uma luva. O produto químico, ele vai acabar ressecando suas cutículas, vai deixar sua unha sem hidratação, ela vai ficar fraca, pode causar descamação. Então, o ideal é vocês sempre colocarem uma luva quando for mexer com produtos químicos. Como, por exemplo, na hora de lavar uma louça. É sempre bom colocar uma luva, para que a unha não fique em contato direto por muito tempo com produtos químicos. A próxima dica, que é uma dica, assim, gente, que eu considero uma das mais importantes, que é, não usar suas unhas como ferramentas. Não usar elas para nada, gente. Esqueça que você tem unha na hora de fazer qualquer coisa. Usem sempre a ponta dos dedos, sabe? Não usem a própria unha, porque é isso que sempre causa os acidentes. E faz com que sua unha quebre. Sempre tome cuidado na hora de for fazer qualquer coisa. Como, por exemplo, abrir uma janela, vestir uma roupa. E não saia usando suas unhas para abrir o objeto. Como, por exemplo, ó, vou mostrar para vocês. Eu tenho esse creme aqui, gente. Normalmente, as pessoas fazem isso aqui, ó. Elas pegam e levantam aqui, ó, com a unha. Não façam isso, gente. Pega aqui com a ponta do dedo, ó, e abre. Não usem a unha, porque essa força aqui que você vai fazer na unha, vai prejudicar demais. E isso, se ela não começar a quebrar nos cantinhos. Então, é uma das dicas principais que eu dou para vocês. Outra dica que complementa, gente, é tomar cuidado com impactos. Cuidado na hora de for fazer as coisas. Sempre fazer as coisas com delicadeza. Por exemplo, amigas, na academia. Eu quebrei essa minha unha aqui na academia. Foi um pequeno descuido que ocasionou isso. Então, é atividades com impacto que pode acabar quebrando sua unha. Então, tentem sempre fazer com delicadeza. Sempre prestando atenção para que não prejudique a sua unha. A próxima dica, amigas, é manter as suas unhas sempre hidratadas. Pelo menos uma vez ao dia, você fazer uma hidratação nelas, vai ajudar demais. Eu vou mostrar para vocês alguns produtinhos que estão me ajudando muito nesse processo de hidratação. Eu estou usando esses produtinhos aqui da Anitta. Eu comprei aqui perto da minha casa, gente. Eu paguei bem baratinho. No máximo, acho que foi R$8 nessa serinha. E é assim, maravilhoso esses produtos. Gente, sério mesmo. Podem confiar que é perfeito. Eu estou usando esse daqui primeiro, depois eu passo a cera, passo esse sério e, por último, passo esse salva cutículas. Para mim, está ajudando demais na hidratação das minhas cutículas. Fica com outra aparência. Sempre quando ela está em um estado mais crítico, eu só venho passando esses produtos aqui e já salva na primeira vez que eu passo. Então, está me ajudando bastante. É uma dica para vocês que querem começar a hidratar as unhas. Se quiserem comprar só um produto, já ajuda muito. Mas, se vocês puderem comprar o kit, é perfeito, gente. Eu, assim que acabar, já vou comprar outro. Não precisa necessariamente ser dessa marca não, tá, gente? Se vocês acharem de uma outra marca que tenha essa mesma proposta, vai ajudar muito na saúde das cutículas e unhas de vocês. As unhas, elas precisam de hidratação, gente. Porque, se vocês não hidratam, ela fica crescendo seca e qualquer impacto que ela tiver, ela vai quebrar. Então, ela precisa de hidratação para que ela tenha uma flexibilidade. Caso você bata, ela não vai quebrar com tanta facilidade. Próxima dica é vocês manterem suas unhas sempre com esmalte, gente. Sempre mesmo. Eu aqui estou sem esmalte, mas eu estou com uma base e uma base fosca por cima. Eu nunca deixo as minhas unhas sem esmalte. Se elas ficarem sem esmalte, elas ficam desprevenidas, elas começam a ficar fracas, moles, começam a ficar descamando. Então, é sempre bom vocês manterem elas com esmalte, porque o esmalte forma uma película protetora em cima da unha, que vai deixá-la mais durinha. Então, se vocês puderem, usem pelo menos uma base junto com uma base fosca, que vai formar uma película por cima. A base fosca que eu estou usando no momento é essa aqui da Impala. Aí, eu passo uma base fortalecedora e venho com ela por cima. E eu gosto muito dessa daqui, porque ela realmente deixa bem fosca. Próxima dica, amigas, é vocês usarem bons esmaltes. Isso vai ajudar na durabilidade, suas unhas não vão descascar com facilidade, fazendo com que elas fiquem mais expostas à água, essas coisas. Então, é bom você sempre usar esmaltes que vão durar na unha, que não vão descascar com facilidade, para que dure essa película protetora em cima da unha. A próxima dica, amigas, é não usar acetona, e sim um removedor que seja sem acetona. Esse daqui está sendo o meu preferido do momento, que é o da Dylos. Gente, sério, esse removedor, ele é maravilhoso. Se vocês tiverem a oportunidade de testar ele, comprem, porque ele é muito bom. Ó, esse daqui, gente, ele tira o esmalte com muita facilidade, ele hidrata demais e ele não mancha as unhas. Quando eu uso ele, gente, parece que eu acabei de hidratar minhas cutículas. Parece que não é nem um removedor, é um hidratante. Então, ele é muito bom, ó, ele tem rosa mosqueta, vitamina E, depantenol, que ajuda muito na hidratação. Então, esse aqui vale muito a pena vocês testarem. O removedor com acetona vai ressecar suas cutículas, vai deixá-las fracas e vai fazer com que elas descamem com mais facilidade. Então, é sempre bom vocês usarem removedor sem acetona. Tem outras marcas também que são maravilhosas. A próxima dica é não ficar colocando a mão na boca. Eu sei que tem algumas pessoas que vão achar essa dica extremamente difícil de seguir, gente, porque eu sei que cada pessoa tem suas limitações, mas se vocês puderem evitar ao máximo, gente, trabalhar isso, vai ser perfeito para as suas unhas. Porque se você ficar em contato, a unha com a boca, a saliva, ela pode deixar a sua unha mais fraca. Então, ela vai descamar, ela vai quebrar mais fácil. Você vai ver que ela não vai crescer, vai crescer mole, sabe? Quando você fica dobrando e ela vai junto, quando você dobra, é isso que vai acontecer se você ficar com a mão na boca. A próxima dica, amigas, é vocês utilizarem bases fortalecedoras. As bases fortalecedoras vai ajudar a sua unha a ficar mais forte, mais firme, vai ajudar ela a ficar assim, ó, durinha. Quando você tenta dobrar, ó, ela não vai. Então, a base fortalecedora vai ajudar nisso. Mesmo que você não consiga passar um esmalte, tenta passar pelo menos uma base, porque ela vai ajudar muito na saúde das suas unhas. Você vai ver como ela vai desenvolver demais. A base vai levar nutrientes para as suas unhas, que vai deixar elas super fortes e mais resistentes. Eu vou dar algumas dicas para vocês de bases que eu estou gostando bastante no momento. Eu estou usando com bastante frequência esse tônico milagroso da Top Beauty. Ele está ajudando bastante na saúde das minhas unhas. Eu sinto que ele está acelerando o crescimento. Muito bom mesmo, gente. Deixa minha unha bem forte. E ele é hipoalergênico. Então, eu estou gostando bastante mesmo dessa base. E também dessa daqui, ó, da marca Anitta. Que é da mesma linha que eu acabei de mostrar para vocês do... Do serums de cutícula. Essa daqui, gente, ela estimula o crescimento. E ela tem um acabamento acetinado. Então, ela fica um pouquinho fosca. Ela tem ácido hialurônico, que vai ajudar na hidratação. Lembra que eu falei para vocês que é muito importante manter as unhas hidratadas para que elas não quebrem com facilidade? Essa base, ela vai ajudar a fortalecer e a hidratar. Então, essa base, ela é bem completa. E essas duas bases são bem baratinhas. A gente que eu pegue, assim, no máximo R$7,00 em cada. A próxima dica, amigas, que está ajudando muito na saúde das minhas unhas, é que eu estou tomando vitaminas. Está ajudando a estimular o crescimento das minhas unhas. Eu estou tomando biotina, que faz com que as unhas cresçam mais fortes e saudáveis. Mas essa dica, amigas, eu recomendo que vocês, antes, façam exames, vê como que está a vitamina de vocês, para ver como que está a vitamina D, a biotina, que são vitaminas que auxiliam no crescimento das unhas. A próxima dica, ela é clichê, que todo mundo já sabe, né, gente? Mas é uma dica muito importante, que é beber água. Isso vai ajudar na aparência das suas unhas, na saúde. Vai fazer com que elas cresçam mais hidratadas, mais saudáveis. Então, sempre tomem a quantidade certa de água por dia. A próxima dica também é muito clichê, todo mundo já sabe, que é se alimentar bem. Tente manter uma alimentação saudável, que contenha nutrientes, porque isso vai ajudar demais no fortalecimento das suas unhas, vai ajudar elas não ficarem quebrando do lado. Então, é uma dica clichê, mas que resolve muito. Eu não vou falar para vocês que a minha alimentação é das melhores, gente, porque não é. Eu como muita besteira, mas pelo menos uma vez ao dia, nem que seja no almoço ou na janta, eu tento fazer uma alimentação que seja rica em vitaminas. Porque eu sinto que se eu ficar sem comer, pelo menos uma vez ao dia, corretamente, as minhas unhas começam a ficar fracas, moles. Então, é uma dica que é clichê, mas que é uma das que mais funciona. Próxima dica é vocês terem um cronograma com as unhas de vocês. Como assim? Toda semana vocês troquem um esmalte, façam uma hidratação mais profunda, façam esfoliação. É ter uma rotina com as suas unhas, gente. E não esqueçam desse dia. Tire um dia que seja só para isso e crie uma rotina de sempre estar fazendo elas. Nunca deixe o esmalte descascar, porque como eu falei para vocês, a unha precisa ter uma proteção por cima. Então, se ela ficar sem esmalte, ela vai ficar fraca. Então, crie uma rotina, crie um cronograma que vai ajudar muito na sua evolução. Próxima dica é vocês respeitarem o formato natural das suas unhas. Como assim? Se as suas unhas estão pequenas, não vá trocando o formato, gente. Deixa elas crescerem um pouquinho. Quando vocês verem que ela está se desenvolvendo, que já tem um tamanho bom, adequado para trocar o formato, aí vocês mudam, vocês fazem o formato que vocês querem. A minha, por exemplo, quando eu cortei, eu cortei quadradinha. Aí depois eu troquei para o formato amendoado. Senão, você pode acabar fazendo alguma besteira nela e vai atrapalhar o processo de crescimento e você vai voltar para o zero de novo. Então, deixa ela crescer um pouquinho. E quando ela crescer, aí sim você troca o formato. Próxima dica, amigas, é vocês usarem vitalizantes para as unhas. Os vitalizantes são diferentes de bases, que eles são tipo uma aguinha. Eu vou mostrar para vocês. Como por exemplo, esse daqui da Casco Cavalo. Ele não é uma base, ele é uma água, que você passa diretamente na unha e vai evaporar. Esse daqui contém óleo de rícino, depantenol e vitamina E. Ajuda a vitalizar, a fortificar e a recuperar as unhas. Eu gosto de usar sempre antes da base. Depois que evapora, aí sim eu venho com uma base fortalecedora. A próxima dica que me ajuda muito a fazer com que minhas unhas cresçam mais fortes e saudáveis, é não tirar as cutículas. As cutículas, gente, é a proteção das unhas. Então, ela ajuda a proteger, evita com que crie fungos, bactérias, que faz com que dificulte o crescimento das unhas. Então, eu não tiro as cutículas e eu sinto que elas crescem muito mais fortes e saudáveis. Apenas hidrato, como eu falei pra vocês, eu faço pelo menos uma vez ao dia uma hidratação, que já ajuda muito na aparência delas. A próxima dica, amigas, é ter paciência. Eu sei que é uma dica clichê, mas só que as unhas elas demoram em torno, mais ou menos, de uns três meses pra você começar a ver, assim, um crescimento legal, uma coisa legal assim. Então, é um tempo que você precisa esperar, você precisa ter paciência. Mas saiba que você vai conseguir se você manter todos esses cuidados. Você vai ver o resultado final, vai valer a pena, você vai ver que todo o esforço deu certo. Então, tenha paciência, que se você seguir todas essas dicas que eu dei aqui pra vocês, vai dar certo. Assim como a minha já tá crescendo, mesmo eu tendo cortado todas. Então, uma das dicas principais é ter paciência, que logo, logo elas crescem. Bom, amigas, então essas foram as dicas. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de se inscrever aqui no canal, pra nós batermos a nossa meta de 30 mil inscritos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!